Começou hoje em Governador Valadares, um encontro voltado a discutir ações do Plano Diretor Municipal, principal legislação para a condução do desenvolvimento da cidade. Ivan Duarte e Hector Nascimento conversaram com o Secretário Municipal de Planejamento, Jackson Lemos, que vai falar sobre a iniciativa. Pode falar aí, Ivan. Exatamente isso, Nico. A nossa pauta hoje é o Plano Diretor, que é um projeto que vai definir quais são as prioridades para o município de Governador Valadares nos próximos anos, entre eles turismo, mobilidade urbana, infraestrutura, melhorias ambientais e muitas outras. Acontecerá um seminário que vai nortear os cinco eixos que farão parte do Plano Diretor. E neste seminário é importante a participação da população. Por isso, eu vou conversar com o Secretário de Planejamento, Jackson Lemos, que vai explicar para a gente, dar mais detalhes a respeito do Plano Diretor e da importância da população. Vamos começar por este último, Secretário? Boa tarde. Sim, não. Na verdade, a participação da população é a coisa mais importante nesse processo. O Plano Diretor, o último é de 2006. 2016 tinha que estar atualizado, houve um atraso pela dificuldade, mas agora nós estamos preparados para discutir cinco eixos, como você disse, e 18 temas. E esses temas e esses eixos são importantes na vida de cada um da população. Então, a participação da população se faz necessária para que a gente tenha um plano, como se fosse um planejamento de 10 anos, como a gente vai administrar a Prefeitura nesses eixos, nesses temas, para melhorar a vida da população. Para a gente trazer isso de maneira prática para quem está assistindo a gente, vamos entender que uma comunidade tem a necessidade de uma praça no bairro em que ela mora, que pode também atender outros bairros. Este é o momento dela vir e apresentar essa sugestão para a Prefeitura entender esse projeto como necessário, é isso? Justamente. Hoje nós começamos o simpósio, o simpósio é às 18h30, lá na Univale, no Emirão, e amanhã, o dia todo, nós vamos discutir todos os eixos. Esses eixos, na verdade, esse primeiro simpósio, é para nivelar a população onde nós estamos. E, daqui uns dias, nós vamos anunciar as oito audiências públicas dentro de toda a cidade, Governador Valadares, em cada região teremos uma audiência pública, no total de oito, e nos distritos, quatro. Onde a população vai fazer proposições, vai fazer... Ah, estou com necessidade de praça, aqui a nossa mobilidade está ruim, o transporte público não chega aqui, a coleta de lixo, as ruas estão sem calçar. Assim, nesse mecanismo, nós vamos criar objeto de lei onde vai ficar planejados os próximos dez anos de como nós vamos fazer com que nossa cidade cresça e seja melhor para cada um dos nossos cidadãos. Tá certo. Algum outro detalhe que o senhor queira passar para a gente finalizar? Não, o detalhe é que a gente conta com a população durante todo o processo. Nós estamos iniciando ele, esse processo já tem um ano de trabalho dentro da Prefeitura, agora é o processo que é com a participação popular, ou seja, para um processo desse ficar muito bom para todos, é importante que a população participe. Então, o meu convite é que participe do início ao fim. Hoje é a primeira etapa, mas teremos as audiências públicas regionais, serão altamente divulgadas, com certeza eles vão nos ajudar nisso, e queremos também a participação da população para a gente fazer um plano diretor robusto, que funcione e que atenda a população e melhore a vida de cada um. Tá aí, portanto, o secretário de Planejamento de Governador Valadares, o Jackson Lemos, conversando para a gente e explicando mais sobre o plano diretor. Nicomédi, quem tem alguma demanda, quem quer fazer alguma sugestão à Prefeitura do que pode ser melhorado, de onde todos os recursos que a administração municipal tem deve ser empregado, a hora é agora, participando do plano diretor, como o secretário acabou de convidar. Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Valeu, Ivan, tá dado o recado aí, quem quiser participar do plano diretor, né, pra onde vai a cidade nos próximos 10 anos, né, é, tá aí, fica a dica.